E aí galera, tudo bem? Estamos aqui no ADC, ADC, refazendo os vídeos com qualidade 4K. No vídeo anterior eu usei os foguetes numa missão tão simplesinha que o trem ficou curto. Para não ficar um monte de sacanagem, eu vou pegar os mesmos alvos, vou tirar a carga dos foguetes aqui e vou ficar só com o canhão. Então aquele mesmo alvo eu vou atingir ele com o canhão, apesar de eu já ter postado um vídeo do canhão. Mas só para não ficar muito simples, por isso acompanha aí, vamos fazer ADC Wartalking com qualidade 4K usando o canhão, acompanha aí. O trem está desregulado aqui, mas não tem problema não, vai desse jeito. Vamos usar o canhão aqui naqueles mesmos alvos que eu atirei lá embaixo no vídeo anterior, nesses aqui. O soldadinho vai de Lamborghini, mas o caminhãozinho, a ideia é atingir ele sem chegar muito perto. Aí soldadinho, coitado, sabe quem sabe que eu vou morrer hoje? Ih, coitado. 9, vamos selecionar o canhão, já está ligado. Estamos refazendo os vídeos do ADC com qualidade 4K, pessoal. O pessoal já conhece tanto o ADC que o pessoal nem vê mais vídeo do ADC, né? Mas enquanto tem que postar, porque eu estou esperando algumas atualizações do F-18. E estou esperando também o lançamento do F-16, para a gente começar a postar os vídeos. E na medida que eu for postando os vídeos do F-16, eu vou repassar no F-18. Vamos começar a descer. Eu vou repassar no F-18, vou tentar pegar o manual dele e começar a explicar coisas muito miuçadas, né? Coisas detalhinhas que não merecia, mas precisa. Bora lá, vamos descer. Vamos dar um zoom aqui. Esse é mais que esse aqui, não. Vamos colocar o retículo do canhão lá em cima. Beleza, está vendo o pontinho lá no meio? Bem aqui, olha. Olha ele lá. A ideia é atingir ele sem descer lá. Sabe como é que esses caras? Eu não sei como é que está a coisa lá embaixo, né? Alinhado, 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 alinhado. Pode atirar. Pula, pula. É, fi, alguém morreu lá embaixo. Eu que não fui. Eu que não fui. Olha lá a fumaça. É, fi. Pula, pula. Eu que não fui. Deixa eu ver se tem um F-7 aqui. Olha lá que sobrou um saudadinho, bê. Fazer o quê, né? Vamos dar uma outra rajada lá. Bom, o tanque já explodiu, né? Vamos dar outra rajada porque sobrou um monte de saudadinho lá, senhores. Não dá pra ver eles aqui, mas a gente vai de quanto que ele tá vendo. Pula, pula. Aqui, ó. Olha o tanque de saudade. Vamos dar uma rajada bem esparramada. Estilo assim, ó. Pula, pula. Pronto. Tá escutando? Isso aqui é o F-7. É, morreu tudo agora. Com um canhão desse, né, vi? Pra quem não se lembra, esse aqui é um canhão de 30 milímetros. Imagina uma munição de 30 milímetros atravessando você, vi. Deve fazer um buraco pra você enviar um braço. Sou joia de ação, vi. Sacanagem, vi. Usar um canhão desse. Quanto... Infantaria. Mas... Faz parte do trabalho, ó. Só dá uma passada de baixinha, né? Pula, pula. Ah, 10-C, pessoal. Dando uma... Só um tirinho com o canhão aqui. Vamos ver se tem nenhum soldadinho atirando em nós com os AK dele. AK-47. Altitude, altitude. Atira em mim agora, mané. É, morreram todos. Com certeza. É isso aí. Ah, 10-C, o OrkTog. Altitude, altitude. Esquece não, pessoal. Dá o joinha aí nos vídeos. Sabe como é que é o pessoal do YouTube. Se não tiver joinha, não tem circulação. Valeu, fui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí